Sempre que sai uma notícia a respeito da Cersei 2 no CSGO, eu já desconfio e muito, já que esses rumores já estão ao nosso redor faz bastante tempo. Mas dessa vez aconteceu um vazamento, digamos assim, oficial da Valve, onde na última atualização do Dota 2, um jogo que já tá rodando na engine da Cersei 2 há algum tempo, foram encontradas algumas linhas de comando que falam a respeito da Cersei 2 no CSGO, se liga. Você já tá enjoado de jogar com essas skins cansadas, né? Tá aqui a solução pra você, CSGO Fast. Use a sua sorte pra ganhar skins novinhas e maneiríssimas pro seu inventário do CSGO. Com o meu link na descrição, você ganha bônus na hora de depositar. Esse cara aqui que é o Gabe Follower, que sempre tá indo atrás de vazamentos da Valve e boatos e informações a respeito da Cersei 2 no CSGO, acabou de encontrar nos arquivos do Dota 2, depois da última atualização, um attachment chamado CSGO Sticker Position, ou então a posição dos stickers do CSGO, no Model Dock da Valve, que é basicamente um editor de modelagem que você pode modelar coisas em 3D. E ele diz que essa é a primeira menção direta do CSGO em ferramentas oficiais da Cersei 2. Aqui nas imagens, ele mostra dentro desse Model Dock a função CSGO Sticker Position, que revela aí que realmente a Valve tá trabalhando em uma modelagem de armas do CSGO, mas dentro do Dota 2. E aqui aparece preto no branco o seguinte, a Valve tá testando os stickers do CSGO nas armas, porém lá no Dota 2. Eles colocaram aqui algumas linhas, 4 mais especificamente. Uma seria Sticker A, outra Sticker B, Sticker C e Sticker D, ou seja, eles com certeza estão testando como se comportariam os adesivos do CSGO, colados em armas, porém estão fazendo isso lá no Dota 2. Tem mais algumas linhas de comando que o Gabe Follower vazou aqui, colou todas em um pastebin, já já vou mostrar pra vocês. Mas antes vamos rapidamente analisar a diferença do Dota 2 quando tava na Cersei 1, a engine mais básica da Valve, e depois que ele foi atualizado, portado pra Cersei 2. São algumas mudanças bem relevantes, dá pra ver que tem uma qualidade gráfica melhor. O Dota 2 que já é um jogo super bonito, na minha opinião, já tem gráficos bem avançados, apesar de ser um jogo relativamente leve. Mas dá pra ver que o principal da Cersei 2 é a iluminação mais realista, as texturas também um pouco melhores, com uma resolução maior. O que basicamente possibilita aí os developers chegarem no máximo de qualidade possível no game. E é isso que a gente espera que aconteça pro CSGO. É claro que boatos, rumores a respeito dessa nova engine pro CS já estão aí faz bastante tempo, algumas vezes muitas coisas são falsas. Mas dessa vez é oficial, tudo que ele achou aqui nos arquivos de atualização da Dota 2, ele postou num pastebin. Isso tudo aqui foi encontrado dentro do Dota 2, e algumas linhas de comando mencionando aí modos de jogo do CS, como Deathmatch, Wingman, e o mais importante aí, a posição dos stickers do CSGO. Ou seja, isso indica que desenvolvedores da Valve estão testando os stickers do CS no Dota 2. Mas aí muita gente vai falar, ah, Luguin, eu acho que é tudo mentira, não vai sair a Cersei 2 pro CS. Claro, pode ser uma grande mentira, pode ser que nunca saia, até porque essa portabilidade é algo muito complexo. Não é só botar um Ctrl-C, Ctrl-V, copiar a engine do Dota e colar no CS, é muito maior do que isso. Eles têm que fazer uma portabilidade completa do jogo. Mapas, personagens, animações, skins, inbox, tudo que vocês imaginam. Tudo basicamente seria novo, até a sensibilidade, a forma de mirar o pulo do personagem, ia mudar muita coisa, não é algo simples. Por isso que eles estão trabalhando nisso há anos, e a Valve já é conhecida por demorar nas atualizações, mas sempre trazer atualizações grandes pro jogo. E o Covid pode ter atrapalhado um pouco essa atualização, já que o próprio Gabe, o fundador da Valve, revelou que a produtividade deles caiu em torno de 25% depois do Covid, já que todos os funcionários tiveram que ir pra home office durante um tempo, o que desestruturou o desenvolvimento de novas tecnologias, e com certeza postergou muitas atualizações que já eram pra ter saído antes, que se caso o Cersei 2 realmente seja algo que tá vindo pro CSGO, também foi afetado. De qualquer forma, já circulam aí na internet versões dos mapas do CSGO na Cersei 2, claro que outros jogos, como se tivesse embaixado um mapa do CS, transformado na Cersei 2 por meio de outros jogos, o que já aconteceu aí, por exemplo, no Half-Life Alyx, que é um jogo da Valve que foi lançado aí na Cersei 2. O próprio Gabe Fowler fez alguns posts e vídeos a respeito de mapas do CS, como a Mirage e a Dust 2 rodando na engine da Cersei 2, porém em outros jogos mesmo. E é muito interessante ver como que o CS iria se comportar numa engine gráfica mais avançada, iria ficar bem mais real, iluminações melhores, texturas com resolução mais alta. No geral, um jogo mais completo, que lembra um pouco mais Call of Duty, Battlefield, jogos de FPS que sempre estão utilizando aí o máximo da sua placa de vídeo. E recentemente no Twitter dele, ele postou o que seria a Dust 2 portada pra Cersei 2, em um jogo que chama Sandbox, que roda na engine da Cersei 2. E dá pra perceber que é outra Dust 2, tá ligado? Primeiramente ele tava usando um personagem nada a ver, que não faz muito sentido, mas já dá pra ter noção aí do mapa, como que ficaria com uma engine gráfica mais top, né? E depois ele conseguiu fazer a portabilidade aí pra esse jogo, inclusive dos agentes do CS GO, da mãozinha, da luva, dá pra ver que fica bem interessante. Eu sinceramente gosto demais de ver essas filmagens que são reais, que não é nada criado em programas 3D, renderizado, só que realmente é um jogo na Dust 2, com a engine gráfica da Cersei 2, iluminação mais real. Só que não é um jogo do CS GO, tá ligado? É somente outro jogo onde foi portado aí o mapa da Dust 2, as luvas do CS e a Desert Eagle, pra gente poder ter uma noção bem realista de como que seria o CS na Cersei 2. Claro que isso daqui é um arquivo de vídeo que foi renderizado, perdeu muita qualidade, então não tem como a gente ver como se fosse na tela do nosso computador. Mas já dá pra sentir uma grande diferença aí, como seria a Dust 2 na versão atualizada aí da engine da Valve. Aqui, inclusive, ele mostra a terceira pessoa, né, como que seria o agente. Dá pra sentir um pouquinho de melhora, dá pra ver que realmente parece um pouco mais real. É claro que todo mundo esperava aquela mudança brutal, como se fosse outro jogo, mas não vai ser isso. Se a gente tiver aí a Cersei 2 pro CS GO, vai ser uma atualização gráfica um pouco melhor, mas também nada de outro planeta. Enfim, o que vocês acham dessa história toda de Cersei 2? Deixa um comentário aí embaixo que eu vou interagir com vocês. Aproveita que você vai descer aí pra mandar um comentário, e deixa um like, é só um clique, me ajuda demais, pode parecer pouco pra você. Mas desse jeito o YouTube entende que esse vídeo é relevante e manda pra mais pessoas, com isso você ajuda o meu trabalho. No mais, é isso aí. A gente se vê no próximo vídeo. Falou!